É, vida louca Você tá ligado, você é o que precisa mais de amor O vida louca é o que vai pra guerra Você vai pra guerra, você é o vida louca Então muito amor, vida louca, muito amor Então muito amor, vida louca, muito amor Eu te escolhi, você me escolheu, eu sei Tá escandarado, vai negar pro coração Que você tá com sintomas de paixão É como os outros se caçam em meio a multidão Quando a gente se está cantando em qualquer direção O mundo é discretamente, a gente vai pegando o chão Vai ficando, povo louca É, vida louca Muito amor, muito amor Eu faria tudo pra não te perder Assim Mas o dia vem e deixo você rir É, vida louca Muito amor, muito amor Eu faria tudo pra não te perder Assim Mas o dia vem e deixo você rir Se a lenda presta paixão Faz sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe É, vida louca Se a lenda dessa paixão O coração é quem sabe Muito amor, muito amor Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Eu veniu e deixo você rir Se a lenda da Unidos Música Tchau, tchau.